Salve, nação! Saudações! Bom dia! Boa tarde, boa noite pra vocês aí que vão assistir o vídeo depois, né? Cara, que segunda-feira top! Nossa, mano, nossa! Vou trazer aqui o primeiro vídeo do dia pra vocês, análise de Mauro César Pereira. O que será que ele falou? O que será que ele vai falar aqui dessa vitória do Mengão em cima do São Paulo? Não sei, não assisti. Vou assistir junto com vocês e quero que vocês comentem aqui no vídeo o que vocês acharam dessa vitória quebrando o tabu. Foi uma vitória... Cara, foi a maior vitória, simples assim, a maior vitória em cima do São Paulo. 5x1, goleada histórica! Tá marcado na história esse dia, né? Dia 25 de setembro de 2021 foi o dia. Beleza? Então já chega deixando o like se você é novo aqui no canal. Inscreva-se no nosso canal, seja bem-vindo, deixa os seus comentários e ative o sininho aí para receber mais vídeos do canal, tá bom? Vamos lá? Créditos, direitos autorais. São deles! Grupo UOL, canal UOL Esporte, link na descrição. Muito ansioso para saber o que o Mauro vai falar aqui, então, dessa vitória do Mengão, né? Vamos lá? Bora então, é nóis! Ok, ó o Tironi. Tironi, né? Todo mundo já sabe para qual time o Tironi torce e ele vai fazer a pergunta para o Mauro, tá? Então vamos lá. Vamos falar de Flamengo 5, 5, São Paulo 1 no Maracanã. O Flamengo pulveriza o tabu que tinha, que o São Paulo ganhava e não perdia de ninguém, não perdia do Flamengo nunca, tal. Perdeu, perdeu bem perdido de 5x1, 5x1 para o Flamengo. Ô Mauro, na semana passada, a gente falou aqui mesmo no Poste de Bola, que o Flamengo, eu falei, né? Que o Flamengo do Renato lembrava o do Jesus pela fome com que tentava fazer gol. Tentava fazer gol o tempo todo, não parava. Contra o São Paulo, me parece que uma outra característica apareceu, que também era do time do Jesus, que é o nocaute em poucos minutos. O Flamengo resolveu o jogo em 2, 3, 5, 8 minutos no máximo, com 3 gols assim. Fez um, fez outro, fez outro, acabou o jogo. Ali o rival, o São Paulo, ficou completamente atordoado e aí tomou gol de tudo que é jeito. Isso era uma característica do time do Jorge Jesus, que parece ser agora do Renato também. O que que tá acontecendo? Por que que o time do Renato faz isso, o do Rogério não conseguia fazer? Bem, eu acho que o time do Flamengo com o Domi, com o Rogério, com o Renato, com o Jesus, sempre é o time que mais cria situações de gol no campeonato. Esse é um dado estatístico, isso não mudou. O que mudou foi o aproveitamento e a escalação, né? O Renato tá contando, ontem o Flamengo jogou pela primeira vez contra o São Paulo, nesses jogos todos aí, que foram 4 derrotas na temporada passada, teve um desfalque que foi por opção, que foi poupado o Isla. Ele tinha todos os jogadores à disposição, todo mundo. O Flamengo chegou até 8 desfalques contra o São Paulo, 8. Teve 6, teve 7, teve 8, teve 3, sempre muito desfalcado. Teve jogo que não tinha nem o Pedro, nem o Gabigol, por exemplo. O Gabigol fez seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro ontem. Ou seja, ele praticamente não jogou. Jogou contra o Bahia, fez 3 gols e agora contra o São Paulo, quando não foi às redes. Então, pra começo de conversa, eu acho que é bem diferente. O meio campo no Fla-Flu era Arão, voltando ao meio campo, João Gomes, Vitinho e Michael. Não tem Ribeiro, não tem Armascaeta, já não tinha mais o Gerson. Quer dizer, o time é outro. O time agora tá inteiro. E acho até que na insistência das comparações, de como é o trabalho do Renato, como era do seu antecessor, de forma até desonesta, as pessoas ignoram. É que simplesmente o time não é o mesmo. O Flamengo foi mutilado pela convocação da Copa América, pela dona CBF com o seu calendário, durante mais de um mês. A colocação do campeonato tem as digitais do calendário da CBF. Porque o Flamengo jogou super desfalcado. E até por isso foi lá pra Tapetão e tudo, e tem que fazer alguma coisa mesmo. Gosta ou não gosta. Porque não tem cabimento um time ser tão descaracterizado como foi e pagar a conta. O fato de o Flamengo agora estar acumulando vitórias não anula o quão prejudicado ele foi lá atrás, por conta de um calendário que nós criticamos há muitos anos. E que é nocivo ao Flamengo e amanhã vai ser nocivo a outros clubes, como já foi no passado. E quem tem o calo apertado tem mais a quem reclamar. Agora, os jogadores agora estão com a pontaria, melhorando a pontaria. E também, claro, ontem eu acho que teve uma questão muito individual de um jogador que em alguns jogos recentes não foi bem. Quanto o próprio Fluminense, para lembrar o mesmo jogo, teve a chance de abrir o placar cara a cara com o goleiro e perdeu. E ontem ele estava absolutamente encapetado. Negócio de maluco. O cara fazia gol tudo quanto era jeito. O Henrique fez o primeiro gol ajeitando normalmente no braço, foi bem anulado. E depois ele faz um gol todo quanto é jeito, fora da área, gol de centroavante, gol de cabeça. De todas as maneiras, o Bruno Henrique mudou o jogo. Ele muda o jogo. E aí o São Paulo, também muito fragilizado naquele momento, foi uma presa bem fácil. E o time continuou produzindo, continuou marcando os gols e chegou a essa goleada. Eu achei que o placar foi elástico demais porque ele se desenvolve num pedaço do jogo em que tudo muda. Os gols do Bruno Henrique tiveram intervalos, três, de oito minutos no primeiro e no terceiro. Em oito minutos ele fez três gols. Um pouco mais do que isso, ele fez quatro, porque um não valeu. E foi, repito, bem anulado. E na sequência aí o São Paulo estava completamente entregue e o Flamengo fez aquilo que deve, que é continuar buscando gol, como tinha feito contra o Bahia, como fez contra o Defensa e Justiça, que foi até parecido também. O Defensa e Justiça, o jogo estava um a um. E eu falei aqui na sexta-feira, o medo da Flamengada certamente todo o que o Bruno teve. Porque toma o segundo gol ali, uma bola vadia, acontece alguma coisa, olha o drama, né? Aí, de repente, o gol da Rascaeta torna as coisas mais fáceis, acalma todo mundo. Aí entra o Vitinho, faz dois gols. Aliás, tem gente que fala, ah, o Vitinho tem que jogar. Também outra comparação que eu acho totalmente desonesta. Comparar a atuação do Everton Bebele, que começa os jogos com o Vitinho que entra com o adversário já... Grog, né? Balançando. Aí é mais fácil, né? Você entrar com o adversário já assim, evidentemente. Para entrar, fazer um gol, fazer uma jogada, evidentemente. Então, acho que não dá para comparar dessa maneira. O Everton Bebele começa os jogos. E são diferentes características, né? O mesmo vale o Michel. Aí eu apoio o Michel no lugar do Everton Bebele. É outra característica, é outro tipo de jogo. Você tem que pensar aí numa mudança até da estrutura do time, que não mudou praticamente nada com a chamada do Renato. A grande mudança dele foi a volta, a grande entreiagem, foi a volta do Arão Meio Campo. O que já vinha acontecendo antes até com a saída de Gerson. A venda dele para o futebol da Espanha. Acho que o Renato tem uma função aí muito de... Uma novidade, né? Ele tem de fato uma capacidade muito grande de se relacionar com os jogadores quando as coisas vão bem. De trazer para si uma certa responsabilidade. E está indo muito bem. Só acho que ainda... Ainda acho que é pouco. Ainda são poucos jogos. E um recorte, assim, absurdo de índice de aproveitamento. O Flamengo inverteu a mão por completo. Ontem o jogo estava complicado para o Flamengo. Eu estava perdendo de 1 a 0. E o jogo estava complicado. O primeiro tempo foi muito equilibrado. São Paulo teve oportunidade. O Flamengo também teve. E o São Paulo ontem que estava desfalcado. E o jogo não estava fácil. Aí, de repente, o jogo ficou fácil. Acho que ontem, para mim, os méritos e o cara que tem que ser destacado é o Bruno Henrique. O que ele fez ontem foi uma atuação absurda. Comparável àquela do Corinthians no 4x1 no Maracanã, em 2019, quando ele também fez três gols. Ali o Gabigol não estava em campo, estava suspenso. E ele resolveu. E vários outros jogos ele resolveu ao longo do tempo. Quanto o Inter na Libertadores no Maracanã, ele fez dois gols. Ele gosta de jogos grandes. Já fez gols em vários clássicos cariocas. Tem sido o artilheiro do Flamengo nos jogos contra Vasco, Flamengo e Botafogo. E também contra os rivais mais importantes de outros estados, que é o caso de São Paulo. Então, acho que o Bruno Henrique ontem foi o cara que fez realmente a diferença. Eu acho que é questão de nível técnico mesmo. Um jogador muito acima da média, que tem tido partidas ruins, outras boas. Mas ontem foi um negócio absurdo. Assim, para ficar na história. O que esse cara fez em poucos minutos é raríssimo. Três gols em oito minutos. Um de fora da área, espetacular. Um de cabeça e o outro aparecendo como centroavante. Aliás, nisso eu gostei também da opção do Renato. Tirou ele da ponta esquerda. Ele jogou mais fixo pelo corredor esquerdo contra os defensas e justiça. Ontem ele teve mais liberdade para entrar na área. O Bruno Henrique tem que ter essa facilidade. Ele tem essa facilidade e tem que ter essa liberdade. Para parecer também como centroavante em alguns momentos. E o gol de ontem, o segundo, o mais bonito, lembrou o golaço que ele fez contra a LDU, por exemplo. Lá na altitude. Foi uma bela jogada trabalhada, coletiva. E a finalização do mesmo lugar, batendo na bola de uma maneira muito parecida. E buscando sempre o ângulo esquerdo do goleiro. Então, acho que ontem o jogo, ele merece ser celebrado pelos rubros negros. Obviamente. Mas, passadas algumas horas, tem que se olhar um pouquinho, de forma um pouco mais profunda para o jogo. O jogo não foi essa facilidade toda. O jogo ficou mais fácil para o Flamengo. Mas ele não foi... O do Bahia, não. O Flamengo foi construindo a vitória desde o começo. Sempre muito melhor que o Bahia. Contra o São Paulo, não foi assim. O jogo estava mais equilibrado, estava mais difícil. E tudo muda muito rapidamente. E acho que muito em função do talento e do poder de decisão absurdo do Bruno Henrique. Que algumas pessoas também queriam que barrasse. Como é o Everton Ribeiro. Barra, bota outro qualquer. Não é assim, gente. Não é assim. Esses caras são jogadores muito acima da média. Podem ter uma fase ruim. Mas não é qualquer um que está no banco que vai entrar. Foi qualquer garoto. Isso é conversa, fiado. Então, monta um time com um garoto e vê o que acontece. Se fosse tão fácil assim, né? Todo mundo teria time de garoto. Se é mais barato, né? O Corinthians do Júlio está contratando um monte de jogador. Por que não põe um monte de garoto? Porque não dá. Então, se quiser formar um time mais forte, você vai ter que buscar jogadores. E vai mesclar com alguns garotos que se destacam. Então, acho que é preciso até respeitar um pouco a história desses jogadores. Que já é pesada. E já são jogadores históricos do Flamengo. Qualquer coisa, já querem barrar. Já querem execrar. Como acontece hoje com o Everton Ribeiro. E aconteceu recentemente com o Bruno Henrique. Que não vivia uma boa fase. Queriam que ele fosse embora. Que ele fosse barrado. Põe outro. Põe o Lázaro. Põe não sei quem. Não é assim. E ontem ele provou que não é assim. É um jogador absurdo. Poder estar num dia inspirado como foi ontem. Tá aí, galera. As análises de Mauro César Pereira. Canal UOL. Ó, vou deixar o link pra galera ainda que não segue o Mauro César. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. E também do UOL Esporte como créditos, tá galera? Só que eu acho o seguinte. No meu ponto de vista, o Mauro César, ele não valoriza tanto a vitória em cima do técnico, né? Ele elogia mais o jogador do que o técnico. Ele ainda não se convenceu de que o Renato Gaúcho tá fazendo a diferença. Ele elogia ali um pouquinho, né? Fala que houve uma mudança, né? Que o Bruno Henrique faz o gol ali, o primeiro gol de centroavante. Houve uma mudança de posicionamento e tal. Mas assim, cara, dá a entender que o Mauro, ele não dá o braço a torcer. Torcer, elogiando o Renato Gaúcho, de que a chegada dele mudou totalmente o ambiente, né? Ele até fala que o Renato tem mais os jogadores na mão, sabe cativar, sabe ganhar o vestiário. Mas ele não fala do futebol, assim, sabe? Ele não elogia o futebol, o treinamento do Renato Gaúcho. É isso que eu senti. E o Rogério Senne, ele elogiava demais, né, cara? E o Renato ainda não, não sei. Eu não sei o motivo, não sei o porquê. Não sei se o Mauro gosta ou não do Renato, não sei. Mas eu só sei que é estranho. É muito estranho. O time vem jogando do jeito que vem jogando e o técnico é pouco elogiado, né? Tem alguns elogios, mas é pouco. É balanceado, entendeu, galera? Não tem aquele elogio frenético como era com o Rogério Senne. Entenderam? Então, por isso que eu trouxe aqui pra vocês as análises de Mauro César, valeu? Vamos lá, então. Se vocês gostaram ou não gostaram, cara, pra me ajudar, deixa o like. Se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Saudações, rubro-negras. E vamos atrás de mais vídeos pra vocês. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho